Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para gravar um Jus News especial a respeito das greves que têm ocorrido aqui no Brasil, especialmente as greves sem representação sindical. Como o tema é muito importante, muito interessante, seja sob seu aspecto acadêmico, assim, sob seu aspecto prático. Nós procuramos então gravar um Jus News, hoje falando de direito de trabalho, o professor Henrique Corrêa e eu sob o aspecto de direito processual. Vamos então começar falando com o professor Henrique Corrêa, do direito material. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto do momento que tem mobilizado uma massa de trabalhadores, paralisado capitais, vários trabalhadores sem a representatividade do sindicato que simplesmente cruzam os braços e há essas discussões surgindo a todo momento. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e com o Ellison. Pessoal, a primeira observação bem básica, só para a gente situar o assunto, é sobre greve. Eu sou um defensor do livre exercício de greve para todos os trabalhadores, inclusive militares. Agora, é um direito fundamental social previsto lá na Constituição, mas com necessidade de atender regras básicas, que parece que em alguns movimentos não estão sendo atendidas. Henrique, fala pra gente rapidamente um conceito básico de greve. Pessoal, a greve é um direito coletivo em que há paralisação temporária e pacífica da prestação de serviços. Tudo bem? Está lá no artigo 2º da lei de greve. Durante a greve o contrato de trabalho fica suspenso. O que isso quer dizer? É que não cabe a rescisão do contrato de trabalho dos empregados durante o movimento grevista. cabe excepcionalmente a rescisão? Cabe. Quando a greve é considerada abusiva, quando há o abuso do exercício do direito de greve, naquelas três hipóteses que nós temos que saber de cor. O primeiro caso de greve abusiva é quando não há atendimento básico às necessidades essenciais. O hospital paralisa todas as atividades. Não há atendimento básico. Primeiro caso. O segundo caso. Vamos fazer greve? Vamos. Para do dia pra noite sem tentar negociação prévia. Há necessidade, pessoal, da tentativa de negociação da assembleia verificar se a proposta do empregador é ou não razoável. Se paralisar da noite pro dia, a greve é abusiva. E o terceiro caso, que é o nosso assunto, é quando há acordo, convenção ou decisão da justiça colocando fim ao movimento, estabelecendo parâmetros e acordos e os trabalhadores continuam em greve. Há um acordo vigente, uma convenção vigente ou uma decisão judicial falando que não cabe mais a greve. E parte dos trabalhadores persistem neste movimento. Nesse caso, está lá no artigo 14 da lei de greve, a greve é abusiva. Bom, falando básico aqui da greve, comecemos agora no assunto de hoje, que é a greve sem representatividade dos sindicatos. Isso começou, pessoal, de uma forma mais incisiva, no carnaval, com os garis lá no Rio de Janeiro. Parte dos garis paralisaram as atividades, alegando que o sindicato não os representava. E aí? Agora, pipocou no Brasil inteiro a paralisação de parte dos trabalhadores, alegando que o sindicato não os representa. Henrique, essa paralisação sem a participação dos sindicatos é abusiva? Pessoal, quando a paralisação, a adesão de grande parte da categoria, eu não vejo a falta do sindicato por si só abusiva. Tudo bem? Então a ausência do sindicato torna a greve automaticamente abusiva? Não vejo. Então esse é o primeiro caso. Agora, é bom que se ressalte que o sindicato é o representante da categoria. Logo, é ele que tem que ficar à frente dessas negociações. A regra, portanto, é o sindicato representando. Bom, e diante da ausência do sindicato? O que os presidentes desses sindicatos têm falado? Falaram, olha, eu sou contra esse movimento. É possível a eleição de um grupo de trabalhadores? É possível. A própria lei de greve prevê a eleição de um grupo de trabalhadores. Então, excepcionalmente. Diante da inércia ou da inexistência do sindicato, é possível a eleição de um grupo de líderes para representar. Tudo bem? Agora, uma vez declarada a greve abusiva, em razão de um daqueles três casos, quem responde? Quem responde pela multa diária, por exemplo? Essa é a pergunta que vale um milhão e essa eu vou deixar para o Ellison. Então, as trentes. O tribunal vem e fala, olha, tem que voltar sob pena de multa diária de 10 mil reais por hora. Quem responde? Essa aí, né? Eu deixo para ele. O que fica aqui no direito de trabalho ainda? Pessoal, greve em serviços essenciais, como no caso de motoristas, cobradores de ônibus, a necessidade da notificação prévia de 72 horas. Como é greve em serviço essencial, notificação prévia de 72 horas. E, né? Greve com cunho político, partidário, greve violenta. Eu vi aqui na televisão agora, ontem, os greviços que não aderiram ao movimento, chegava o revólver. Pô, se é greve abusiva, é greve violenta, né? Essas pessoas que furam pneu, né? Para o camarada não trabalhar, ele não aderiu à greve. Greve abusiva e pode ser dispensado por justa causa. Só para terminar a minha participação aqui, é interessante, né? Que agora nós estamos tendo a oportunidade de falar que há sindicatos que realmente não representam a categoria. O princípio da unicidade sindical, que é um sindicato apenas por base, está se mostrando ineficiente. O trabalhador tem limitado a sua possibilidade de escolha. ele só tem aquele sindicato, ele não tem outro. Não pode outro. Então o princípio da unicidade precisa ser revisto. Uma outra coisa. Vamos fazer um paralelo rapidamente com as movimentações de julho, junho e julho do ano passado. Muita gente saiu às ruas, mas poucos se candidatam. É o que acontece às vezes nesses movimentos. Muitos paralisam. Mas precisa o quê? Ser lideranças, candidatar a presidente, trocar a diretoria. E por fim, no Estado Democrático de Direito, não cabe fazer justiça com as próprias mãos. Então fala assim, ah, essa lei para mim não serve, então eu vou furar o pneu, vou... Anarquia, o caos, nós da área jurídica não podemos concordar. Tudo bem, pessoal? Deixo aqui agora com o Ellison para falar a parte de processo. Respeito todos os posicionamentos contrários aos meus. Essas são ideias iniciais de um movimento que tem mais dúvidas do que resposta. Pessoal, sobre o aspecto processual, nós temos que levar em conta que a greve pode gerar, evidentemente, o ajuizamento de uma ação. Mas antes do ajuizamento da ação, é possível, inclusive nós termos mediações. E nesta mediação é muito interessante que haja a participação do Ministério Público do Trabalho, especialmente como mediador. E por quê? Porque nessas greves nós verificamos que há, sim, uma colisão do direito fundamental de greve com o próprio direito da sociedade ou interesse social. E o Ministério Público é tutelador desses dois direitos. Seja do direito fundamental de greve, assim como do próprio interesse social. E é por isso, então, que o Ministério Público atua com muita cautela quando se fala em greve. Ora para tutelar, então, o interesse da sociedade, no caso concreto, ora para tutelar o próprio direito de greve quando o caso de greve, assim, necessitarem. Então, no próprio caso concreto, é que se vai se estabelecer qual deve prevalecer naquele momento, uma vez que nós estamos falando de colisão de direitos. Mas é importante nós sabermos que, especialmente nesta, nesses casos de greve, nós temos o dissídio coletivo de greve, que nada mais é do que a provocação do tribunal para se declarar a abusividade ou não de uma greve. E quando nós temos um dissídio coletivo de greve, a primeira coisa que nós precisamos saber, regra básica, é que não existe ilegalidade de greve. Se é um direito fundamental, não se fala mais em a legalidade, e sim em abusividade. Porque se é um direito fundamental, o máximo ele pode ser abusivo. Todo direito possui um limite, inclusive o direito fundamental de greve. Então nós falamos em direito de greve e aí uma abusividade da greve. Neste caso, ajuiza-se um dissídio coletivo de greve para declarar a abusividade. Quem pode ajuizar esse dissídio coletivo de greve? Ou seja, de quem é a legitimidade ativa? No que tange a legitimidade ativa, existe uma tese que vem e estabelece que tão somente o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar um dissídio coletivo de greve, por força do próprio artigo 114, parágrafo 3º da Constituição Federal, que estabelece expressamente que o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar, desde que se trate de uma greve em atividade essencial e que provoque lesão ao interesse público. Então somente nesta hipótese. E por que seria só o Ministério Público? Porque a greve é um instrumento social concedido aos próprios trabalhadores, de provocar evidentemente dano ao capital. E a partir do momento em que você retira esta greve, esse direito de greve ajuizando um dissídio, você retira o único instrumento que o trabalhador tem de provocar legitimamente um dano ao capital. Então nesta hipótese, você concederia tão somente ao Ministério Público do Trabalho. No entanto, é bom que se saiba que a tese majoritária é no sentido de que a legitimidade ativa não é somente do Ministério Público do Trabalho. Todos os entes envolvidos podem sim ajuizar um dissídio coletivo de greve e é este o entendimento do TST, especialmente os sindicatos ali envolvidos. O problema maior que nos traz agora é a legitimidade passiva no dissídio coletivo de greve. Uma vez que no dissídio coletivo de greve a legitimidade passiva, em regra, são dos sindicatos. Mesmo quando ajuizado pelo Ministério Público, evidentemente no polo passivo vão estar os sindicatos, porque a partir do momento que você tem a declaração da abusividade, você se determina o retorno daquela classe trabalhadora às suas atividades. E aí o problema acontece quando você não tem uma representatividade naquele movimento. Então se eu tenho lá um sindicato envolvido naquela greve, fica fácil. Você coloca então o sindicato ali naquele polo passivo. Mas e quando eu não tenho essa representatividade, que é o que está acontecendo agora? Aí fica a grande dúvida. Nós podemos colocar os próprios trabalhadores lá como legitimado passivo de um dissídio coletivo de greve? Claro que isso são primeiras ideias, mas como primeiras ideias, a meu juízo, não é possível colocar os próprios trabalhadores ali no dissídio coletivo de greve. E por que não? Porque quando nós estamos falando de dissídio coletivo de greve, você tem uma imposição para a categoria. E se você tem uma imposição para a categoria, somente quem representa a categoria que pode cumprir. O que adianta eu determinar o João da Silva que ele faça retornar os trabalhadores ao emprego, se ele não tem legitimidade em face aos demais? Mesmo que ele tenha uma representatividade informal ali, diante daqueles trabalhadores, eu não posso impor a ele determinar que os demais trabalhadores retornem. Portanto, a meu juízo, mesmo nessas hipóteses, se for ajuizado um dissídio coletivo de greve, seja pelo Ministério Público do Trabalho, seja pela própria empresa, empresa, neste caso, quem deverá estar no polo passivo da ação é o próprio sindicato da categoria. Ah, professor, mas então eu vou impor uma multa ao próprio sindicato que não participou daquele movimento grevista? Ele que vai ter que fazer voltar à categoria? Exatamente. Ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para representar a categoria. E a partir do momento em que você tem um representante da categoria, ele é o único que pode responder ativa e passivamente por aqueles atos praticados pela categoria. Então, a meu juízo, repito, nós temos então aí que colocar sim o sindicato da categoria. Ah, professor, mas e onde eu ajuizo esse dissídio coletivo? O dissídio coletivo sempre, sempre, sempre é de competência de um tribunal. Se a lesão for circunscrita a um TRT, ajuíza-se a ação no TRT. Por outro lado, se a lesão extrapolar o âmbito de um TRT, eu ajuizo a ação no TST. Só existe uma única exceção que nós não seguimos essa regra, que é na hipótese do Estado de São Paulo que nós temos dois tribunais regionais. No caso do Estado de São Paulo, se a lesão atingir o Estado de São Paulo como um todo, ou seja, TRT da segunda e TRT da 15ª região, o ajuizamento da ação é no TRT da segunda região, que é o tribunal mais antigo. Ficam aqui então as nossas considerações a respeito, seja do próprio direito material, seja do campo processual, a respeito dessas greves que estão acontecendo sem representação sindical. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.